Música Eu estou aqui no stand dos cursos de comunicação social da UFSM e eu vou falar com o Wellington Rodrigues, que é acadêmico de PP e vai explicar pra gente um pouquinho como está funcionando aqui a organização. Oi Wellington, tudo bem? Olá, tudo bom. E aí, o que vocês estão trazendo para o público aqui hoje? É, a temática da campanha do stand é Harry Potter e Game of Thrones e tal. Então, os flyers e toda a temática da campanha se envolve nisso, em casas, porque a comunicação social são quatro cursos. Então, cada curso seria uma casa que pertence ao mesmo reino, mas que são diferentes e ao mesmo tempo similares, né? E essa é a ideia, o pessoal vem, pega um flyer, tem adesivos, nós temos muitas coisas, até as capas e tudo mais, pra entrar no tema mesmo. Então, e o que representa cada curso aqui? Eu vejo que tu tem quatro folders na mão. É, cada curso, no caso, aí seria cada casa, né? Seria um curso e aí seriam os animais, que seriam os mascotes, no caso, o galo pra publicidade, a raposa pro jornalismo, o golfinho seria das relações públicas e o camaleão da produção editorial. Então, cada animal representa uma casa, que é até essa coisa de Game of Thrones e tal, que tem um representante e tal, uma figura. E aí, cada casa, ela tem, por exemplo, publicidade, tem o canto mais alto, o... relações públicas seria o equilíbrio e estratégia, o jornalismo, por exemplo, a vida transformada em palavras. Então, uma frase que leva a cada casa que remete, pegando um pouco, assim, dessa representatividade que existe em cada curso, e é mais ou menos isso. E o que o pessoal tá achando dessa ideia que é inovadora, né? É, é diferente, é, se adapta bem a essa cultura que tá se empregando bastante, da Harry Potter, que já é uma cultura que já existe há um tempinho mais, que é o livro e o filme, Game of Thrones, que também é o livro e a série, que elas estão bem altas ultimamente, essa cultura toda que tá acontecendo, ela se adapta bem ao público, que é um público jovem, o pessoal que tá no ensino médio, terceiro ano, segundo ano, e o pessoal se identifica bastante, tem até gente que pede, ah, posso botar capa, posso botar um chapéu, tirar uma foto e tal, e o pessoal tá gostando, né? O objetivo é esse, né? E tá se adaptando bem. E quais são as dúvidas mais frequentes de quem chega aqui e quer saber sobre os quatro cursos? Geralmente o pessoal, eles querem saber mais sobre, ah, o que o curso faz, qual o ramo que eu posso seguir, o campo de trabalho é muito, é pouco, o quanto ganha, geralmente o pessoal sempre quer saber isso, e ah, eu preciso trabalhar em qual área, eu tenho que ser criativo, geralmente, são perguntas mais frequentes, é onde você trabalha, como vou, é saturado o mercado, é isso? Agora eu vou falar um pouquinho com a Ana Helena, que participa do PET há muito tempo, o PET é um grupo que proporciona uma formação diferente dentro dos cursos da comunicação social. Tudo bem? Tudo bom. Então, explica pra gente como funciona o PET. Então, o PET, primeiramente, é o Programa de Educação Tutorial, ele está presente em todo o país, existem mais de 8 mil membros ao total, mais de 400 grupos PET em torno disso, atualmente no país, e é um programa que proporciona, através da tutoria de um professor, a oportunidade de que esses alunos tenham a chance de dar um suplemento maior à sua graduação, através do ensino, pesquisa e extensão. Os bolsistas têm que fazer esses três pilares da graduação, o que proporciona um aumento de currículo e quase uma especialização quando a gente sai da graduação. Então, é uma formação complementar e que capacita melhor o aluno. Bom, obrigada, então. É isso aí, essa foi a Annelena falando um pouquinho sobre o PET. Vitória Londra, do Descubra UFSM, para a TV Campos. Tá, peraí, me informa. Me informa. São do... Quem são vocês? Oi? Oi, tudo bem? Nós estamos no curso de artes cênicas. E aí, o que vocês estão trazendo aqui para o Descubra UFSM? A gente estava te imitando agora. Me imitando por quê? Porque a gente está fazendo uma intervenção de mimesi, que é uma imitação das pessoas, de sair seguindo aí quem está andando, quem está falando, quem reporta. Meu Deus, esse monte de gente. Ah, interessante. E como surgiu essa proposta? Na verdade, foi uma ideia do professor Laed, juntamente com o professor Tiago, de cênicas, que eles estão dando técnicas de representação 2. A gente está no segundo semestre. E aí, a gente resolveu hoje, depois de uma aula, vir aqui para fazer essa intervenção aqui no UFSM. Que legal! E por que vocês escolheram esse curso? Ah, bom! Aquela coisa, né? Eu, particularmente, sempre gostei de teatro. O meu amigo Thomas aqui tem 27 anos, tem 22 de teatro. A minha amiga Camila é roteirista, historiadora. A minha amiga Elisa vem de Maravilha, maravilhosa. E eu sou a Carol, que vem daqui mesmo. Sempre gostei de teatro. E o que o pessoal está achando aqui dessa coisa diferente? Como é que é a reação das pessoas? Eu acho que eles estão amando, porque onde a gente passa, eles estão... Rindo, indo. Uma menina perguntou de onde vocês são? Daí eu não fiz nada, eu só dancei. Eles estão adorando, porque até o pessoal lá fora a gente estava fazendo, eles estavam seguindo a gente, achando, sei lá, que era para uma intervenção de todo mundo. Seria legal se todo mundo fizesse mesmo. Poxa, legal, parabéns pela iniciativa. É isso aí. Então, esse foi o pessoal das artes cênicas aqui da UFSM fazendo, trazendo uma inovação para o Descubro UFSM. É isso aí, Vitória Londra do Descubro UFSM para a TV Campos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri